Doutor Delegado O senhor cumpri entre o doutor, a cabrocha é boa Eu fiquei iludido, até pensando que ela fosse a patroa Mas doutor delegado, eu não tive culpa Foi a sua criada que me convidou Dizendo que o apartamento era dela Me pegou pelo braço para jantar com ela O senhor cumpri entre o doutor, a cabrocha é boa Eu fiquei iludido, até pensando que ela fosse a patroa Olha, eu quero ir embora, doutor Estou muito aflito, não me sinto bem Dentro do distrito, passe o sabão dela Doutor, dei isso por acabado Eita, eu sei, se houver processo eu serei condenado Que vergonha tem meu nome no jornal Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal Eita, eu sei, se houver processo eu serei com você Eita, eu sei, se houver사람 Eita, eu sei, se houver Nepal Eita, eu sei, se houver diplomas Eita, eu sei! Eu quero ir embora, doutor, estou muito aflito Não me sinto bem, dentro do vestido Bate um sapão nela, doutor, dê isso por acabado Eu sei, se houver processo, eu serei condenado Que vergonha ver meu nome no jornal Sou de boa família e não quero deixar Vem a gente mal Doutor delegado, doutor Doutor, eu lhe peço pelas cinco chagas de nada, doutor Pelo leite de mamão, doutor, mandou ir embora, amigo ré